A Ilha da Magia não para de receber visitantes. A cada 40 minutos, uma embarcação atraca aqui no porto de Parintins. Somente na manhã de hoje, 10 mil pessoas saíram de Manaus com destino à Ilha da Magia. Qual que é a sua expectativa para o festival esse ano? Olha, a expectativa é muito maior do que você imagina. A ansiedade desde 2019 para cá. Olha, você não tem ideia. Maravilha, do Pará para o Amazonas. Estamos aqui na cidade de Parintins. O boi está aí, mano. Vamos lá, meu irmão. Devido à pandemia que não teve o festival e está retornando agora, acredito que vai ser um ótimo festival. Já começou a festa. Parintins. 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 Obrigado.